Tá, tô escondido. Tô full escondido. Tô full escondido, não. Parece uma outra coisa, assim. Ah, mas que puta que pariu! Que puta que pariu, hein? Que puta que pariu, hein? Hein? Que puta que pariu, hein? Deixa eu me curar no meio do mato. A situação não tá boa pro homem do saco. A situação não tá nem um pouco boa pro homem do saco. Não gostei, não obliterou o saco dele. Não gostei. Yes! Tiro no saco! Não consigo colocar o som. Tem que ser on motion no saco pra eu conseguir me preparar, cara. Quem me viu? O cara me viu através do caminhão. Aí é mentira também. Ai, meu Deus. Eu não consigo pular daqui. Tô preso. Que bom que o cara tá dando tiros aleatórios ali. Ele acha que eu tô ali. Homem do saco, it's your time. Homem do saco, let's go! Your balls are mine! Caralho! Tá, eu acho que tá tudo tranquilo agora. Eu acho que eu liquidei com todos os homens que um dia ousaram duvidar da capacidade da bala do homem do saco. Caralhos, Hunter, dólar. Caralhos, Hunters. Meu pai já terou esse jogo, mas duvido que ele tenha arrancado todos os sacos do mundo. Gente, essa é uma missão muito especial pra mim. Ai, meu Deus. O nervoso que me deu. Yes! Vida boa, vida boa. Tem o intestino que fica no saco, rapaz? Ai, caralho! Eu taquei uma granada na parede de novo. Cadê meu medicamento, cara? Eu preciso de mais um saco. O cara morreu sentado. Como é que eu abro isso aqui? Não foi tão difícil. Vocês sabem o que aconteceu ali? Eu fui confiar numa sacada e eu, como homem do saco, não posso confiar em nada. E começa com o saco. Foi isso? Fui pular da sacada, morri. Foda, viu, bicho? Até usei bicho. Coisa que eu nunca falo, bicho. Pô, mas não. Olha só, se liga. Maluco não morre caindo dali. Maluco não morre caindo dali num arbusto. Maluco não morre. Lembrando que ele tava pendurado aqui assim, ó. Porra, o maluco podia ter caído ali, aí descido assim devagarinho. Porra, mano. Quebram os ossos? Olha, se pá, quebram os ossos, tá ligado? Se pá, quebraria. Tá, eu acho que assim, ó. É uns 75% de chance de quebrar alguma coisa. Tornozelinho. Provavelmente o tornozelo ia quebrar quando batesse as pernas no chão. Caiu da sacada, meu pau na sua rabã. Eu peguei fogo? Eu joguei uma granada? Vai tomar no cu, cara. Pô, tô ficando com saudade de explodir uns testículos, hein. Só pra matar a saudade aqui, vem alguém aqui que morreu de pé. Porra, ninguém morre com o saco pra cima, não? Vocês estavam tudo com medo, né? Vocês já morreram com o saco pra baixo. Menos um saco. Isso aqui eu acho que a bala entra por aqui e sai no saco. Se liga. Deixa eu melhorar perfeito. Menos um saco. Isso aí perdeu, porra. Pô, não tem ragdoll no jogo? Caralho, os caras morrem e o corpo deles fica morto mesmo. Ah, porra, essa daí é uma frase muito foda. Ah, porra, não tem um ragdollzinho, cara. Que que é isso? Vamos lá, cara. Tu vai perder teu saco. Quem diria que cansa andar com um cara nas costas? Leva pra casa? Vou levar, cara. Isso aqui eu vou fazer um churrascão disso aqui, cara. Tá pensando o quê? Que isso aqui é palhaçada, amigo. Você tem experiência em andar com um cara nas suas costas? Não, não sou tão foda. Tão forte. Te liga no plano do homem do saco. Esse cara passa por aqui, né? Beleza. Então a gente já vem aqui, ó. Já. Lau. Arremessa o amigo dele ali. Beleza. Parte 1 do plano do homem do saco. Aí tu já vem aqui, ó. Já pega tua arma e já fica no esquema. Porque uma hora ele vai voltar. Ele vai perceber o cara. E aí o homem do saco estará lá. Como eu não acertei o saco? Como o saco não foi acertado? Hum, que delícia. Porra, não tô conseguindo matar os caras do jeito que eu quero. Tô. Quem? Quem foi, hein? Quem foi? Vem, compadre. Tu tá com medo de uma balinha no teu saco? É isso que tu tá dizendo pra mim? Tu tá com medo de uma bala na tua região peniana? Parceiro, isso acontece. A mira tá perfeita. A mira está perfeita. Apenas temos que triangular o saco do homem. Droga, a posição dele não... Oh, não. Nosso tiro vai ter que esperar. Nosso tiro vai ter que esperar. Não, não. Eu me nego a não disparar uma bala no saco desse cara. Essa foi pra eternizar o mestre do saco shot. Suas bolas são minhas, capitão. Suas bolas são minhas? Foda. O português passou reto do homem do saco. Na bolinha pro papai. Na bolinha pro papai. Ai. 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 Seu pênis é meu. Nossa, seu pênis é meu. Nossa, seu pênis é muito meu. Não! Não! Na moral. Na moral. Seu pênis é meu. É hoje. É hoje. Como? Mano, por que que as vezes não dá o slow motion? Eu tenho que descobrir o que que trigue era o slow motion, mano. Foi um perfect penis shot, mano. Caralho, cara! Entrei na Grove Street, mano. Negócio redondo. Quase que eu fui castrado, cara. A vida é horrível, Luke. A vida é horrível, Luke. Por favor, me dê seu saco. Ah! Atena! Ah! O exército americano gostaria de saber a localização exata do seu testículo. Sem munição! Vem! Vem! Dá o saco! Ai, meu Deus! 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 Caralho, cara. Só quero arrancar um saquinho. Quem foi que me viu, hein? Foi só porque eu dei 350 balas no cara ali e errei todas? Tô escondido. Tô escondido. Eu sou apenas uma pedra. Minha munição vai acabar em breve. Possuo três balas. Que gostariam de saber a localização do seu pênis. Dá pipi! Dá pipi! Eu tenho certeza que eu tô acertando esses tiros no saco e o jogo não quer me revelar. Será que o meu erro tá que eu tô mirando muito pra cima e eu tenho que mirar um pouquinho mais abaixo? Ah, cara. Acertei no cinto do cara. Não tô jogando bem. Não tô jogando bem. Eu não tô acertando um saco. O único saco que eu acertei, os caras não me deram nem o benefício de ver o saco sendo estourado. Se fosse em Hogwarts, seria Snape Elite. Na moral, vamos tirar um tempo pra conversar aqui sobre o que tu tá me dizendo, cara. Na moral, assim, ó. Não quero obrigar ninguém a não fazer piadas, tá ligado? Mas essa daí foi dolorosa, tá ligado? Essa daí eu fiquei mal. Isso daí devia ser passível de ban. Eu fiquei mal. Mais mal do que outra coisa. Cheguei. O que é que houve? Um cara fez uma piada horrível que eu prefiro não repetir, cara. Foi tipo muito ruim, assim. Foi nível Wesley. Aí Wesley, se eu tiver te mandado esse vídeo pra editar agora... Se fudeu. Trolei tuas piadas. Eu também acho que se Wesley soubesse que as piadas dele são boas, ele não faria. Wesley é uma piada ruim? Não, as piadas ruins são Wesley. Junta um monte de piada ruim assim e tu compõe o Wesley. Mano, já andei por todo esse mapa atrás de pintos de todos os tamanhos e formas. E ainda não consegui arrancar um saco de novo. Desde aquele trickshot fantástico. Esse cara tá parecendo... Esse cara tá parecendo que vai ficar sem pinto. Ah, cara, o que é isso? Como é que você tá conseguindo me enxergar, cara? Tudo limpo? Que bom. Só gosto de dar tiro em saco limpo. Isso vai ser agora, gente. Vai ser agora. Cadê o cara? Nossa, o cara mudou de ideia. Me fudeu todo. Me fudeu todo. Tô comprometido. Tá, não. Tá safe, tá safe, tá safe. Nossa, é o momento. O exército dos Estados Unidos gostaria de ver o seu testículo. Mais pro lado. Um pouquinho mais pro lado. Vai um pouquinho mais pro lado, cara. Vai um pouquinho mais pro... Eu tenho certeza que essa bala foi no testículo do homem. E aí, cara? Beleza? Por um acaso, eu tenho um saquinho pra me dar? Tenho um saquinho... Quase sem balas. Corre não. Corre não. Tu tem um saquinho pra me dar? Me dê seu saco. Mano, os caras não estão perdendo mais o saco. Você é fraco, lhe faltam sacos. Mano, os caras não estão me dando sacos, mano. Você tá me deixando mal já, cara. Eu cheguei aqui com uma expectativa de uma quantidade de sacos que eu não tô vendo pra dar tiro. Foca nos soldados mais velhos, pois eles são mais sacudos. Eu gostei dessa, Peck Dias. Teu pinto é meu. Mira. Não. Calma, calma. Essa daí eu devo ter errado mesmo. Essa daí eu acho justo. Essa daí eu acho justo. Errei mesmo, pau do cara. Errei. Falhei. Falhei em acertar no pinto do colega. Puta que pariu. Os caras devem estar lá embaixo mesmo. Poderia dar um tiro no teu rosto agora, mas teu rosto não tem formato de dois grandes testículos. Então você está tranquilo. Mas não por muito tempo. Vem cá, dono desse monumental par de bolas. Caralho, o cara veio mesmo. Vem cá, dono desse monumental par de bolas. Será? Será? Não. Olhou no olho já é baitolagem. Caralho. Quero deixar claro que eu nunca fiz contato visual com o homem, apenas com o saco dele. Meu único intuito aqui é acertar as bolas daquele homem. Hoje é o dia que o pinto explode e a mãe não vê. Vocês estão de sacanagem comigo. Vocês nunca se mexem tanto. Vocês não tem um momento que vocês param quieto não, cara. É hoje. Me dá teu saco. Me dá. Me dá saquinho. Me dá saquinho pra cá. Vira um pouquinho mais... Ô, tu é do tipo arrombado, hein? Tu é... Mas que filha de uma puta, rapaz. Seguinte, eu vou te hipnotizar agora com a... Aqui, ó. Pistola hipnótica. Pistola hipnótica. Pistola hipnótica do Pyong Lee. Você vai mostrar o saco pra mim e eu vou acertar uma bala nessa tua... Nessa tua bingola. Vem com o pirulito pro amigo. Por que não pegou no saco? Por que é tão difícil acertar um saco? O cara nem viu que o saco do amigo dele estourou. O cara nem viu o saco do amigo estourado. Eu sei que agora tu vai parar aqui, ó. Exatamente aqui e virar. Filha de uma puta. Ah, esse aí vai ver. Esse aí vai ver. Já era. Quem matou o comandante com um tiro na região pélvica? Ó. Tá curioso. Tá curioso. Mataram o comandante com um tiro na região pélvica. Fudeu. Ó, o cara tá até... O cara tá até vomitando ali, ó. Tá passando mal. Tá passando mal. Ele tá caralho. Não acredito que alguém seria capaz de arrancar uma piroca com tamanha destreza. O Matias sabia que era foda subir no morro com esse cara arrancando o pau por aí. Eu não podia chamar qualquer jovenzinho pro batalhão do Bop. Eu tinha que chamar um cara que fosse profissional em arrancar saco. E o Matias era esse cara. Aí sim, porra! Um verdadeiro atirador sabe esperar a hora certa de meter o dedo na bala. Na bala, não. Se meter o dedo na bala, vai ficar sem dedo. Um verdadeiro atirador sabe o dedo na bala, vai ficar sem dedo.